I.O. Let's go! I.O. Let's go! Salve, salve, amiguinhos! Hoje vemos o nosso primeiro vídeo de unboxing e hoje temos um unboxing muito especial. Olha de quem é! A galera que acompanha o canal Minicastle conhece muito bem o nosso amigo Marcel. Vamos lá, eu fiz um negócio com ele ele me mandou essa caixa aqui com algumas coisas aqui está vocês que estão vendo meu endereço aqui podem me mandar coisas também mas ok vamos lá, vamos fazer esse unboxing aqui beleza, show de bola vamos ver o que nós temos galera isso pra lá cartinha show de bola depois eu vou dar uma lidinha com muito carinho olha essa oh maravilha isso aqui é um cabo HDMI 2.0 ok muito útil se precisar olha aqui galera que beleza um Jack D.Y. é tem um Gerigasmo exatamente desse cartucho aqui vou deixar o link aqui embaixo vocês podem dar uma olhada show de bola isso aqui é um flashcard um chinesinho do do N8 do Krix um Everdrive ainda tem mais uma surpresa isso aqui é bônus isso aqui é uma surpresa caras vamos ver o que é isso nossa não nossa nossa agora eu nossa fiquei até sem palavras agora caras meu Deus Nosferato eu tenho uma história com esse jogo aqui que eu tirava onda na minha rua que eu com 14 anos 14, 15 anos de idade eu já tinha zerado esse jogo aqui e não tinha um Super Nintendo nossa tem um selinho aqui de algum lugar não sei bem o que é pronto nossa Marcel muito obrigado cara muito obrigado mesmo você é incrível incrível cara realmente fiquei emocionado aqui olha isso galera aqui presentinho do meu amigo Marcel vou fazer depois um vídeo para vocês aqui vou fazer um um retrobrite isso aqui vai ficar show de bola Marcel obrigado obrigado a todos que assistiram um abraço a todos tchau tchau olá tchau 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 Obrigado.